Olha lá, é a Tita Von Dizzy pra incitar você, brasileiro. É malandro, você tá vendo a Tita Von Dizzy com exclusividade pro Brasil. Ninguém quer essas imagens, só eu aqui, através do CQC. Pra você que reclama que não parece mulher gostosa, pelada, tá aí, a ex do Marilyn Manson, não molha a nossa câmera, filha da p***. Pois é, meus caros, Tita Von Dizzy, exclusivamente pro CQC Brasil, jogando água no fiofó, jogando água no seito, jogando água em todo lugar. Imagina essa mulher, trantando com o Marilyn Manson. Ela é melhor que você ou não? Não acho que não, mas muito boa. Eu vou tentar fazer o mesmo, por favor, por favor. Não, não, absurdo. Vamos entrar, vamos entrar, todo mundo junto aí. Vamos pegar a Tita Von Dizzy. Você ainda está Tita Von Dizzy, será que desce, será que não desce? Vamos ver se ela está aqui em cima, vem aqui. Eu acho que está por aqui. Ela vai sair aqui, ela vai sair aqui, ela vai sair aqui. Tita, congratulations. Thank you very much. We're from Brazil, we love you so much. Say hi, Brazil. I like more Brazil than Marilyn Manson. I knew, someone told me that you enjoy so much Florianópolis. But we're here in your party and it's very better than Florianópolis, okay? It's different, the decisions are different. In Cannes Film Festival, the VIP room in Palm Beach is doing for 10 years all the best parties, every night for 10 days. When you invited Michael Jackson for your party, it was a nice cool kids. No, Michael Jackson, Michael Jackson is doing, without kids, it's too late for the kids. When Michael Jackson performed in Rio, you like it? More or less, I was a child. That's why I was afraid. I was a child when he was in Rio de Janeiro, you know what I mean? Are you the first child of Michael Jackson? No, no, no. I was not telling this. The first boyfriend of Michael Jackson is Brazilian. Oh, nice to meet you. Oh my God. The first Michael Jackson experience, amazing. No, that was not a kid. Every time the first in soccer, in music, the first child, the first beautiful place in the world, Floripa. After Saint-Tropez, Floripa is my favorite place in the world. She looks amazing and beautiful and gorgeous and beautiful. I found you a Brazilian Queen. aplicable should enrich is Brazilian, yeah? Good. Do you often show them these bands to dance? Yes, my friends, but they don't have any different swing. Does she know how short theеро겠습니다 of orаботs pain? It's bad, undefem, maybe she leaves on aständica, but in the bo spielen of or Defensments. No, that doesn't disappear. Let's go out. Go on, go one. Go on, go on, go on. Is it go on, go on. They go on, go on, go on. But no, go on. Rasgou minha calça Sim, meus amigos, nada mais nada menos que a Paris Hilton é a mestra de cerimônia Esta patricinha desocupada que só pensa em gastar milhares de dólares da sua família Não quer trabalhar e não propagar nenhum valor útil nesta vida É a nossa convidada especial da balada, Paris Hilton Mais uma pessoa muito famosa nesta festa Não, não sou eu É o Van Damme, mano, lutador Aquele lá que ficou excitado quando entrou numa banheira do apresentador famoso lá do Brasil Rafa, Rafa, meu nome sou eu Rafa, Rafa, Rafa Ira Tudo bem? Vamos, vamos É sempre assim as festas em Cannes Essa loucura desgraçada Essa gente bêbada E a Paris Hilton meio nua Sempre assim, não muda Bom, vamos curtir essa festa aqui agora e ver o que vai acontecer aí Vamos lá Olha aí É a patricinha mais rica do mundo Paris Hilton Bebendo todas Deixando na boca E o segurança nunca é que a gente filme Mas a gente tá aqui, ó Paris Hilton, atrás de bojim Tudo bem? Você vai nadar aqui num litro de uíste, num litro de vodka, é isso? Não, eu tomei uma champanhe pra comemorar o aniversário desse grande cara Do Christian, que é uma grande pessoa e um batalhador Agora você que já conhece bem o Brasil, onde a gente deseja melhor? Na Europa ou no Brasil mesmo? Ah, no Brasil As pessoas são mais alegres, mais animadas e muito mais bonitas e simpáticas Can I go here? Yes 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 You know what? Tudo bem, tudo bom, tudo legal We love you, Brasil I love you You're very younger, you have all your lives And you'll be happy all your life That's what I promise you But now, please, give me a new clothes Because it's very hot I know, you can have new clothes, I don't like your tuxedo I don't like t-shirt It needs a t-shirt, a t-shirt Yeah Vai, vai, vai Oh, no You want to see me naked? You are the man of the night I love you, to the band of the record Ai, 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 você quer ser da balada? Olha, eu acho que eu descobri a vocação de Rafael Cortez Locutor de striptease Você viu? Agora ela vai jogar água no fiofó E agora? Mas o que que é isso? O galvão bueiro do striptease Um negócio impressionante Agora, olha Paris Hilton Eu fiquei olhando Paris Não dá vontade de matar Fala Mas muito magrinha Magrinha Rica e magra Parece uma tábua de passar roupa É, aquela perninha de parmito É uma tábua de passar roupa A única diferença entre a Paris Hilton e a tábua de passar roupa A tábua de passar roupa não abre as pernas tão fácil É verdade Agora, vocês já viram aquele vídeo da internet O vídeo de Paris Hilton Que aparece ela cantando karaokê Falando com a mangueira Fazendo um bock love Fazendo a laranjada De fazer, de fazer laranjada Fazer laranjada O que que é fazer laranjada? Você sabe como é que é? Oh, oh, oh Ah, palhaço Acho que eu entendi Acho Acho que entendi Atenção Parabéns